A segunda temporada da Arte dos Relacionários está incrível. O meu convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o empresário Roberto Justus. Bem-vindo, Roberto. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, obrigado, Marta. É um prazer enorme estar aqui. BTG, grande parceiro nosso em alguns negócios, então estou muito feliz. Mas vamos ver o que você vai aprontar comigo hoje aqui, né? Eu não quero ser demitida ao final, tá bom? Vai depender do que você... Na encrenca que você vai me colocar. Maravilhoso. Vamos lá. Eu quero pegar vários aspectos da sua vida, mas trazendo para o lado de relacionamento e como as relações e conexões são importantes. Então trazer esse aspecto, que é o que eu gosto de falar aqui, para todo mundo que assiste a gente. Então, primeira coisa, você hoje, é muito fácil a pessoa ver onde você está e as portas se abrem muito mais fácil. Mas quando você começou, você tinha essa ambição? Você imaginava chegar onde você chegou? Eu sempre falo que o grande diferencial da pessoa bem-sucedida, independente do grau em que ela foi bem-sucedida, independentemente do negócio em que ela se envolveu ou do projeto, porque sucesso tem definição diferente para cada pessoa. Mas eu sempre falo que uma coisa é muito importante que diferencia os homens que fizeram uma passagem marcante pela vida, que é visão. O que esses caras enxergam, o que as pessoas estão enxergando que alguém não está vendo? Isso é muito importante. E na minha visão, e eu sempre falo assim também, quando você está começando, a vida é mais um Waze do que um GPS. Você não sabe de um ponto para o outro, você nem sabe o caminho que você vai. Você vai ter que ir se cortando o caminho e resolvendo o seu caminho de acordo com o que vai aparecendo na sua frente. Dizer que eu era jovem e podia dizer já onde eu chegaria e como eu chegaria, é quase impossível. Acho que ninguém é assim. Nem o Steve Jobs, quando foi numa garagem montar a empresa mais valiosa da humanidade, imaginava onde ele ia chegar. Mas eu falava, eu preciso ter uma passagem marcante na vida. e o relacionamento, depois eu aprendi, é fundamental como aliado do sucesso em qualquer empreendimento. Por isso que o que você trata aqui foi brilhante, na minha opinião. Eu tenho sido convidado para vários podcasts e eu não tenho feito muitos. Falta de tempo, às vezes, muitas vezes. O teu tema, por ser você e ser essa empresa, mas principalmente pelo tema, eu fiquei super interessado em vir. Obrigada, estou muito feliz. Porque eu acho importantíssimo a gente deixar essa mensagem para as pessoas. O mundo gira em torno dos relacionamentos, tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. Isso é uma certeza absoluta. Com certeza. E eu construí a minha vida em cima disso, sempre. É um know-how, é importante, você aprende, você está na faculdade, você faz a vida acadêmica, você faz tudo que você quiser. Mas o know-how, esse, você não tem como aprender. Você tem que exercitar, tem que saber fazer. A arte de se relacionar é dificílima. Tem coisa mais difícil na vida? Eu posso falar pessoalmente do que casamento, do que relação de pai e filho, relação de irmão com irmã, sócio com sócio, amigo com amigo. São as coisas mais difíceis de você administrar. É como administrar direito as relações. E elas que vão te levar para frente. As pessoas sozinhas não conseguem nada. O mandorinha só não faz verão. É uma frase que vai durar a vida inteira. E vai ser, vamos dizer assim, um mote das pessoas entenderem como elas precisam uma das outras. Perfeito. Vai ser uma aula, o que você vai falar, o que você falou. É justamente o que eu penso. Vamos começar pela sociedade. Você empreendeu e você disse que você não é publicitário. Você se formou em administração. Isso. E aí, só que você se cercou de pessoas boas ao seu lado. E você tocava o negócio e tinha a visão do que ia dar certo. Como é que você construiu e teve a humildade de construir uma empresa com pessoas que eram mais capacitadas que você em outros campos? Como é que escolhe esse assócio? Muito boa a pergunta. David Ogilvy foi o maior publicitário da história. Eu não canso de repetir. Já falei isso em algumas entrevistas até. Ele falava, Hire people is good or better than you. Then you have an organization of giants. Para alguns que não entenderam, é contrate pessoas tão boas ou melhores do que você e você terá uma organização de gigantes. Muitas vezes, independentemente da posição, um gerente, um diretor, um executivo, tem insegurança de ter gente melhor do que ele. Mas as pessoas são melhores do que a gente em vários aspectos. Nunca tive essa insegurança. Eu tenho uma capacidade de liderar essas pessoas e talvez elas não tenham. Existe o hunter, existe o farmer. Então tem cada tipo de característica que você cria uma engrenagem que se soma. E eu sempre apostei na história da complementaridade. Você tem que ser complementar. Se duas pessoas fazem a mesma coisa, de uma delas eu não preciso. Porque elas estão fazendo a mesma coisa. Esse negócio de corredo não existe, na minha opinião. Não tem. Você tem que ser diferente. Uma vez que você é diferente, você tem que fazer coisas... Pode fazer coisas muito... Eu estou em um ramo agora, eu criei uma startup agora. Vamos botar para a publicidade que você falou, mas depois eu vou do começo até o fim. Vai como você quiser. Não, assim, porque no começo, publicidade. Eu era emissador de empresa. Então eu precisava de publicidade. Eu tinha sócio criativo. Se eu me desse um pedaço de papel na mão e mandasse eu criar um anúncio, eu chorava. Mas não quer dizer que esse cara criativo, que nem às vezes os caras de produtos, sabe se vai conseguir vender. Não sabe fazer, eventualmente. Não tem como administrar o negócio, uma série de outras coisas. Então nós nos complementamos. O maior publicidade da história, que foi Martin Sorrell, da WPP, hoje já não é mais o maior, porque ele saiu da WPP e é outro assunto, não era publicitário, era financista, era um homem de negócio, era um homem de finanças. Não sabia, conhecia. Criou o maior conglomerado de comunicação do mundo, que era da WPP. Tinha market cap, na época, de quase 30 bilhões de dólares a empresa. Era um negócio grande, em 200 países, 180 países. Tinha 250 mil funcionários. Você imagina o tamanho de um grupo desse? E esse cara não era publicitário, não sabia fazer um anúncio. Mas a gente aprende. Quer dizer, eu fiquei 38 anos na comunicação. Eu virei um homem de marketing, um homem de comunicação. Sei o que funciona, o que não funciona. E você aplicou depois em todos os seus negócios. Em todos os negócios. Você acaba aprendendo o métier. Eu sempre brinquei, talvez eu estivesse na profissão errada, mas eu não quero cuspir no prato que eu comi. Eu fiquei 16 anos dos últimos, dos 38, 16 últimos anos, na liderança do mercado. Mercado que tem feras, como Nizanguanais, Washington Oliveto, etc. Na minha época. Que são criativos também. Que são criativos e competentes. E a gente liderar um mercado como esse, altamente competitivo é difícil. Agora eu te pergunto, você que está no mundo do business, qual que seria o negócio em que alguém lidera por 16 anos o mercado e você não vê meu nome na Forbes? É uma publicidade. Por quê? Porque o grosso do faturamento, a gente movimentava 3 bilhões de reais de faturamento, mas isso ia para a Rede Globo, para a Rede Record, para a SBT, para a Revista, para o Jornal, na época. Então, assim, eu tinha o comissionamento. Sim. Não vou reclamar, porque eu me dei muito bem na profissão e tudo que eu ganhei, graças a Deus, e toda a projeção que eu tive, tudo foi graças a esse negócio. Cheguei no topo daquela profissão. Mas se eu fosse um banqueiro como o André Esteves, ou se eu fosse um dono de... ou se eu tivesse negócio de papel e celulose, ou se eu tivesse negócio de energia, ou se eu tivesse negócio de qualquer varejo, eu estaria na Forbes, concorda? 16 anos liderando qualquer mercado desse? Sim. Enfim, não estou reclamando, só estou dizendo que é um negócio importantíssimo na cadeia, porque a comunicação e a publicidade, como Henry Ford falava, se eu só tivesse mais um centavo na vida, eu ponho em publicidade. Que ele cresceu muito em cima do não basta ser, tem que parecer. Você tem que... É um mercado altamente competitivo. Eu estou me alongando muito, eu não quero... Não, mas eu estou maravilhoso. Onde, por exemplo, os produtos são muito parecidos. Acesso a capital e tecnologia... E mudou muito, e na verdade mudou muito. Você teve que se adaptar a novos mercados. Tudo bem que você já saiu disso faz um tempo, mas você teve... Mesmo na transição, teve muitas mudanças. Marta, o mundo mudou nesses últimos 30 anos mais que nos 2 mil anos anteriores. A publicidade não é a mesma. Imagina, eu saí dela na hora certa, inclusive, porque a rentabilidade era muito maior na minha época. Quando eu comecei na publicidade, eram 5 meios de se comunicar principais. Você tinha televisão, rádio, cinema, outdoor, jornal e revista, mais 6. Hoje é omnimedia approach, você tem milhares de pontos de contato com o consumidor. Não, quem diria que uma aprendiz, uma pessoa que trabalha num banco, poderia entrevistar alguém. É uma coisa, o mundo cresceu, entendeu? Tudo mudou. Tudo mudou. Quem ficou parado no tempo e espaço, na zona de conforto e não foi resiliente o suficiente para entender as mudanças, está morto. Grandes empresas, por exemplo, disso, uma Kodak da vida, que ela não andou, ficou parada apostando no antigo, e aí o que aconteceu? Quando vieram as máquinas digitais, que são as pessoas que estão negando o AI hoje, né? Exatamente. São as pessoas que estão em denial. É que tudo tem uma curva de adoção, né, Marta? Então, não pode exagerar de achar que tudo vai ser AI agora, como falaram do metaverso, calma, não é bem assim. Não é. O próprio Zuckerberg falou, metaverso é de 30 a 40, do 2030 para 2040. Ele mudou o nome da empresa para meta, tanto que ele acredita nesse processo. Mas quem começou a fazer, entrar nessa hype que foi, acelerou um pouco antes do tempo. Tudo tem uma curva de adoção, tem que saber. É como falar da internet em 2000. Então, ninguém imaginou onde ia chegar a história. Imaginava que ia chegar, mas você tinha que fazer business as usual na época e não ia imaginar que você ia fazer e-commerce em 2001. Você não ia vender nada, entendeu? Nada. E hoje você não vende sem isso, entendeu? É uma loucura, realmente é. Mas quem ficou estagnado, por exemplo, não estava preparado para uma pandemia e aí ficou para trás e teve seu negócio prejudicado. Tudo é uma questão de timing também, né? Tudo. É questão de timing, é questão de momento certo, é questão de visão, de entender, de sentir o pulso do mercado. As pessoas que são aqueles trend searchers que procuram as tendências, analisam as tendências, saem na frente, porque você consegue investir naquilo que realmente vai acontecer. Nem pode ser antes do tempo demais, porque daí você quebra, porque você está investindo e o mercado não está pronto para você e nem pode ser atrasado demais, senão você ficou fora do jogo. Com certeza. Então tem todo um balanço de entender os momentos e as oportunidades. Eu estou em um negócio agora, Marta, que é totalmente disruptivo, mas já tem há 15, 20 anos no mercado, que é a construção industrializada. Então eu montei um negócio, a Steel Corp, o nosso grupo de construção, onde a gente faz na obra, já hoje, quase 40% da obra off-site, dentro da fábrica, e 60% on-site. Eu quero chegar a 80% off-site. Será que você vai conseguir resolver o problema da COP? Aqui, construir? A COP é um dos... Você deveria empreender na COP, porque eu estou muito preocupada falando nisso. Eu não trabalho com o governo, nós trabalhamos com a iniciativa privada, mas se alguma empresa privada quiser me contratar para vender depois para o governo, não tem problema nenhum. Eu só não trabalho diretamente para o governo nenhum, para a questão de princípio, não gosto, não é por aí. Mas tem também, o Minha Casa Minha Vida, tem também, tem um déficit habitacional no Brasil gigantesco. A Constituição Civil do Brasil representa 23% do PIB, representa em torno de 2,3 trilhões de reais. O PIB brasileiro é uns 10 trilhões de reais, 2 de dólar. Se você fizer a conta, 1% disso é light steel frame, que é o material que a gente usa, que é em vez da alvenaria. E 10%, talvez 8%, 7, 8% disso é industrializado. Nós estamos falando de 7% de 2,3 trilhões, nós estamos falando de menos de 200 bilhões de reais. Quer dizer, é uma loucura. Imagina quanto dá para crescer isso. E 1% light steel frame, se eu for para 10, eu saio de 23 bilhões para 230 bilhões. E a agilidade vai ser muito bom nesse negócio, né? Metade do tempo, não tem patologia. Se eu falar, vou construir uma casa para você, não vai ter. Se eu falar para você, não vai ter umidade, não vai ter mofo, não vai ter trinca. Eu faço em metade do tempo. É ESG total. Eu gasto 5 litros de água por metro quadrado contra 500 da alvenaria tradicional. A temperatura da tua casa vai ficar entre 22 e 26 graus o tempo todo, porque o nosso material não absorve calor. 50% melhor em decibéis a acústica da tua casa. Então, assim, eu vou te entregar em metade do tempo. O cara leva 2 anos para fazer, eu faço em 1. Eu faço em 8 meses, 9 meses. É que eu não faço residências unifamiliares. A gente faz condomínios maiores. A coisa da repetição é importante para a gente poder manter competitividade em custo. Então, eu não quero perder tempo com essa empresa, mas só quis dizer, olha que mudança no mundo e olha como o Brasil ficou para trás na construção civil dos anos 60, numa zona de conforto. Não muda. É a Kodak, entendeu? Mas olha a sua visão de sair da zona de conforto e para um negócio completamente diferente. Essa é a empresa que você voltou a ser CEO? Essa é a empresa que agora eu sou o CEO. Ah, a gente vai voltar a falar sobre isso. É o grupo Steel Corp, que faz em Light Steel Frame, que é o aço, que a gente constrói essas casas e prédios e estou fazendo um estádio de futebol em 4 meses. E você está apaixonado. Gente, você vê que uma paixão pelo negócio é importante, né? Ele está falando apaixonado pelo negócio. Apaixonado, estou apaixonado, montei uma equipe. Agora, o que eu fiz? O que eu peguei? Os engenheiros mais sofisticados, todo mundo que não era de Light Steel Frame, mas então, nós temos 60 pessoas que vieram de uma grande companhia de engenharia que teve dificuldades financeiras, mas foi sinônimo de qualidade de construção no Brasil. Peguei todos eles. Trouxe todo mundo. Já que ela estava em dificuldades, eu tive facilidade de trazer todos. Meu sócio, que entrou comigo, foi 24 anos dessa companhia, que era a famosa Locke Engenharia, que é uma pessoa maravilhosa, está em dificuldade hoje, mas era uma empresa incrível. Ele é meu sócio, presidente executivo, toca o dia a dia, toca o micromanagement, que há pouco nós estávamos conversando sobre isso, para eu não, eu preciso estar estrategicamente onde eu posso render mais. então, claro que eu estou junto, estou com o CEO da empresa, mas uma equipe de ponta. O cara veio de compliance, veio da Votorantim, eu só tenho pessoas absolutamente fora de série tocando o negócio, porque nós temos que fazer a diferença. Ninguém está jogando esse jogo da construção moderna no tamanho, com a dimensão e com o investimento que nós estamos fazendo. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta ali, que está interessante. Como é que você, numa empresa nova, porque isso é dor de muita empresa nova, como é que você atrai, como é que você paga essas pessoas? Então. Isso daí é a dor, que é uma dor que a gente fala muito, né? Em primeiro lugar, a grande vantagem de você ser quem você é e ter credibilidade. Então as pessoas sabem que eu não vou entrar nessa altura da minha vida. É os 68 anos de idade. 68, depois a gente vai falar da forma da juventude. 69 meses que vem. E 70 anos que vem. Eu não vou entrar numa história, uma casada com uma mulher de 36, então tem que manter. Isso daí ajuda bem. É, mas é bom eu me manter, porque senão eu danço, né? A verdade é assim, a credibilidade ajuda, de você estar mostrando... E credibilidade se constrói no tempo, né? Isso, assim. A credibilidade... Se perde em um minuto. Se você perguntar pra mim qual o maior patrimônio que eu construí, não foi financeiro. Foi a credibilidade. E a televisão me ajudou muito, porque eu consegui espalhar ideias e mostrar o meu jeito de pensar, a minha forma de estruturar a minha vida, meus negócios, em salas de reunião que iam pro Brasil inteiro durante 14 anos, num programa que foi muito sucesso, que ajudou muita gente a se estabelecer, a deixar as pessoas muito entusiasmadas e entenderem um pouco a dinâmica de negócio. Você já teve reunião que 30, 20, 30 milhões de pessoas estão assistindo ao mesmo tempo? Nunca. Difícil, né? Nunca. Imagina que... E tomar decisões que as pessoas têm que entender o embasamento dessa decisão. Você tem que demitir pessoas ao vivo é muito complexo. Muitas vezes ao vivo, mas ao vivo era só o final. Mas era gravado, mas eu não podia refazer, não podia dizer pro candidato, ó, não ficou legal, posso te demitir de novo? Não. Aquilo era como se fosse ao vivo, né? Sim. Mas voltando, a credibilidade ajudou muito a startup. Para você recrutar pessoas. É. E atrair esses talentos. A meritocracia que eu aprendi na vida que quem constrói a riqueza tem que ser, tem que dividir a riqueza com essas pessoas. Porque elas estão construindo. Então, assim, eu sou muito chato, muito exigente com a qualidade do profissional e com a dedicação, com a entrega. Régua lá em cima de exigência. A empresa tem que estar top em tudo que ela faz. Claro que ela... Existe um monte de problemas que a gente tem que resolver. Trabalhar é resolver o problema o dia inteiro. Mas, depois eu sou muito generoso com aqueles que realmente fizeram a diferença. Então, assim, se você é fora de série, se você extrapola teu job description, se você faz mais do que... Até eu imaginei que você ia fazer, você vai estudar bem do meu lado. Então, essas são as pessoas que eu escolhi. Não importa a carga hierárquica. Pode ser a secretária. Não interessa. São pessoas que extrapolam e que fazem a diferença e fazem o negócio se destacar no mercado. É muito importante a mentalidade empresarial. Isso vem, já de um bom tempo, para a meritocracia instalada aí por vários empresários que sempre defenderam isso, ela funciona demais. Então, assim, às vezes você nem consegue... Para você recrutar time, né? Não, porque você divide o resultado, as pessoas se sentem donas. E, para mim, só funciona se você... Eu garanto que você... Você é sócia do banco, mas, mesmo que não fosse, se você vislumbrasse a possibilidade... Você se sente dona. Se o banco dividisse o resultado no teu bônus com você e tal, você vai ver que o que você está construindo também está sendo reconhecido de forma bacana. E não tem hora. Aí não tem hora, não tem dia. Você dedica a sua vida àquele projeto. As pessoas estão vendo eu me dedicar nessa época. Primeiro, não preciso financeiramente mais disso. Então, assim, tem todo um conjunto de fatores que me motivam. E as pessoas veem isso, elas se motivam juntos. Entendeu? Não, ele está fazendo, esse troço vai dar certo, vai acontecer. É difícil, não é fácil montar uma startup dessa. Primeiro ano dela, faturamento de 700 milhões. Primeiro ano. Primeiro ano. Então, aqui, a gente tem um sócio muito forte que a gente trouxe do mercado que ajudou a bancar o início das operações, a comprar fábrica, investimento, CAPEX, etc. Mas a gente está com, assim, um céu de brigadeiro aí de negócio. Estamos com 3 bilhões de reais de negócios em negociação. Que demais. Eu até brinco com a minha turma. Eu já vi empresa morrer por falta de negócio. E por excesso também. É que tomar água de hidrante. Sim, depois você não entrega. Liga o hidrante, você se afoga. Tem que tomar água na canequinha. Toma cuidado. Porque o delivery, você vai conseguir entregar tudo que você está prometendo? Eu não prometo aquilo que eu não posso entregar e eu não deixo de entregar aquilo que eu prometi. Porque a tua marca está em construção. Essa é a minha credibilidade. Está em jogo. Entendeu? Então, por isso que eu me cerquei dos melhores. Eu abro mão até de resultado no início, que é o investimento, para poder estruturar o negócio. Às vezes, porque tem uma máxima que fala business first, staff later. Primeiro você tem negócio, depois você contrata. Eu não podia fazer isso. Eu precisava contratar as pessoas para fazer frente à demanda que eu tinha certeza que eu ia gerar. Aí é outro jogo. O jogo é mais complexo. Mas foi um pouco disso que você falou, de como você trouxe essas pessoas para o jogo para o business fluir. Na verdade, teve que andar junto. Não, tem cara... A nossa rede de marketing veio do Google. Era a rede de marketing da América Latina. O nosso compliance jurídico veio do outro antigo. Os caras são grandes e vêm ganhar menos do que ganhavam porque vêm por um sonho. Eu acho que o sonho é muito importante. Entendeu? Porque no final, é buscar o resultado final que nem é tão longo prazo para você poder, vamos dizer, se motivar a construir uma história. Isso tem muito valor. Muito. Não é só o financeiro. Muito valor. Claro que o financeiro é importante. Todo mundo quer ter a liberdade de ganhar seu dinheiro, de ter o seu conforto, de ter a sua família. Está tudo certo. Mas se isso está atrelado a um sonho conjunto, ninguém segura um time desse. Imagine essa empresa aqui que nós estamos nesse momento. O que foi feito? Foi vendido? Foi recomprada? Pouca gente sabe que BTG é back to the game. Quando o André e a turma dele voltaram para o jogo e construíram o maior banco de investimentos. Olha o que está acontecendo. Gente determinada, focada, com vontade. Passaram por perrengue no meio da história, injustamente, por sinal, e depois deram a volta por cima e hoje são 10 vezes maiores do que eram na época. Então, assim, é de tirar o chapéu. Tem que admirar. Mas tem que trabalhar. Isso é referência. É gente, é meritocracia. É isso. Super meritocracia. Criou um monte de milionário, um monte de gente sócia, um monte de gente e que se dedique e dá a alma para o negócio. É isso. Isso tem esse grande valor que tem. É, esse brilho no olho. Eu queria pegar uma outra dor de uma coisa que você viveu, voltando um pouquinho para a publicidade, na parte quando você vendeu. Porque quando eu atendi a cliente de investimento, o cara cria a empresa dele. Quando ele vende a empresa dele, é uma dor porque dá um vazio. Se vende com sucesso, mesmo que tenha aquele momento que pode descansar, como você falou, o dinheiro não é ali o ponto. Mas o que vai fazer? Então, como você fez essa transição de carreira, vamos dizer assim, pós você vender a sua empresa, como é que você começa a empreender de novo? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Pergunta ótima. Porque é o seguinte, eu tinha 60... Você não vai ser demitida. Não, não vai de jeito. Pelo contrário. Eu tinha 60 anos e aí eu, em 2015, eu vendi empresa para o grupo da PP. Para esse que eu mencionei recentemente agora, agora na entrevista, que é o grupo do Martin Sorrell na época. E eles pediram um fade-out de mais dois anos para poder criar a minha sucessão e para não machucar a empresa com a minha saída, que eu tinha uma personalidade muito forte. E muito relacionamento com os clientes. Muito ligado a relacionamento. Então, dois anos de fade-out eu fiz, mas já tinha vendido. Já não era mais empresário, não era mais empresário, tinha virado executivo. Você não podia mandar na sua empresa. Dois anos de executivo que eu nunca na minha vida tive. Mas eu, para mim, dava na mesma. Porque a minha responsabilidade era tão grande que eu me sentia ainda dono. Fiquei dois anos lá como fade-out, depois eu saí de vez. Aí, em 2017, eu falei, eu vou parar. Não dá para pensar em parar. O que eu vou fazer? Aí eu sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. sempre me considerava um investidor profissional de certa forma. Do seu recurso. Com meus recursos. E agora eu estava um pouco mais líquido também. Você era palpiteiro com as suas bankers? Você era palpiteiro? Sempre fui. Sempre fui palpiteiro. E sempre fui mais corajoso do que precisaria. Porque, de uma certa idade, você já tem que estar na fase de manutenção de capital, não mais de correr tanto risco. E eu sempre gostei de flertar um pouco mais com o risco. E até que me dei bem. Perde também, normal, como em todo negócio. Ninguém ganha o tempo todo. Sempre falo que o executivo bem-sucedido tem que acertar entre 70% e 80% do tempo. Mas vai perder 20% a 30% vai fazer besteira. Natural. Ninguém acerta 100%. Lógico. Perfeição não existe, apesar de a gente buscá-la com muita ênfase. Em tudo. Então, falei, mercado financeiro me agradava e tal. Eu montei uma asset no começo, que até existe até hoje. Que aí foi as coisas... Aí era o líquido, asset, fundo de renda fixa, multimercado, uma série de coisas. Nós temos vários fundos lá e tal. Depois eu montei, entrei sócio do meu genro, que já tinha uma private equity muito boa, que é a Tricorp. Essa é até a Neste, que a gente tem, que tem parceria até com o BTG. Aí a Tricorp cresceu muito, eles são muito competentes, eu fiquei sócio deles. Aí é o ilíquido, né? E aí não só entrei sócio deles, como entrei em vários dos empreendimentos juntos. E sou membro do conselho de alguns negócios que a gente comprou e tal. Então, criou ali um mundo grande também. Nesse momento, só uma pergunta, você dava, você... Só no conselho. Trazia clientes? Trazia clientes, eu ajudava a abrir portas, mas eu estava só no conselho. Entendi. Mas no sentido é o seguinte, você sabe que você emprestava a sua credibilidade quando você traz um cliente, então se você traz um amigo, um amigo teu para investir, o cara vai em cima de você. Você tem qualquer problema. Essa transferência de credibilidade. A cobrança vem para mim. Mas como eu confio muito na qualidade dessas pessoas, do que eu estava fazendo, então eu estou tranquilo. Inclusive, os resultados, tanto da Asset quanto do PrivateX, são brilhantes. O PrivateX tem uma média sensacional, de quase quatro vezes retorno nos últimos anos, sobre qualquer dos investimentos em média. O investimento deu dez vezes retorno sobre capital em quatro anos. Então, assim, tem muita coisa interessante lá. A Asset, a mesma coisa, sempre muito bem, você tem muita coisa. Se você olhar no histórico dela, tem de queda em meses, você tem quase nada. São muito bem. Teve anos um pouco menos bons, um pouco menos bons, mas em geral foi muito bem. Depois nós montamos uma Wealth e um agente autônomo com o BTG, que é a Legend. Eu estava aqui no interno e no bastidor e a sua credibilidade que fez a gente montar. E eu lembro muito, ele vai colocar o nome dele e isso foi muito importante, porque eu estava aqui e eu escutei do lado de cá. E eu lembro e falei... Eu pensava assim, gente, o que ele vai fazer abrir um agente autônomo? Pensei eu na época. E eu falei assim, faz uns anos, né? Faz uns dois, três anos? Faz três anos agora. E aí, se ele está à frente, ele vai colocar, ele vai trazer a credibilidade. Eu escutei isso daqui. Eu já fico muito feliz. E não me envolvi, porque minhas sócios são feras, né? O Sérgio Geraldo Salles, o Pedro Salles, o Sérgio Marini, o Túlio Lopes, essa turma agora com a Dani Marques. Maravilhosa. Maravilhoso. Eu vou te confessar uma coisa aqui que eles vão me matar depois. Mas na época tinha um flerte com o concorrente, não fazer com o BTG. E eu fui muito enfático em falar que nós tínhamos que fazer para trazer para cá, tal, tal, tal. E a gente acabou fazendo aqui. E foi muito bom. Foi um contrato espetacular que ajudou muito. Você vê, hoje, somar a Wealth com a gente, com a Ledio Investimentos, com a Ledio and Wealth, nós somos o maior independente do Brasil que não ligado a banco. Porque nós fizemos uma joint venture com o family office do Eli Horn e nós estamos agora com 30 BIs de assets under management, de patrimônio sobre gestão. Então, ficou muito grande o negócio lá. Eu só estou no conselho, não estou no dia a dia, sou sócio e estou no conselho. E assim foi indo em outros negócios até chegar na construtora que me deixa enlouquecido no momento de trabalhar porque eu tenho que estar no conselho de todas as empresas e ainda tenho uma para tocar que é uma responsabilidade muito grande. E aí, como é que você divide seu tempo entre todas essas funções e ainda, obviamente, a gente vai entrar na parte de família, mas como é que você divide o tempo para você, Roberto, e o tempo para todas essas que você decidiu ter multi-atividades? Eu sempre falo que o que se paga na vida é ser transparente. não querer enrolar as pessoas Isso é importantíssimo. É muito importante. Eu sempre pautei minha vida por um excesso de transparência até a brincadeira dos meus amigos que eu sou sincericida demais. Eu já aprendi uma vez, até aprendi com a minha mulher que ela, apesar de idade, é muito madura. Ela fala, Roberto, as pessoas não estão perguntando a sua opinião o tempo todo. Guarda elas para você. Porque, na verdade, Marta, você parar para pensar, viver em sociedade é ser um pouco falso. Aquele que fala o que o outro quer ouvir se dá muito bem. Mas eu não consigo ser assim. Não adianta. Então, se você me perguntar uma coisa que eu achar que eu já consigo me omitir um pouquinho e não dar a opinião. Mas eu não consigo mentir. Eu não consigo dizer. Se eu não gosto de alguma coisa, eu não consigo dizer que eu gostei. Entendi. Ai, que lindo. Ai, que fofo. E a pessoa não acha nada disso. Não, eu não consigo também. Eu não consigo conviver com esse tipo de coisa. É impossível. Mas, em sociedade, você precisa aprender que nem sempre... No limite de ficar quieto. É, exatamente. Você não tem que ser dono da verdade de nada. Quando eu era mais jovem, eu queria sempre ter razão em todas as discussões. Meus argumentos tinham que ser os melhores. Eu sempre fui bom de argumento. Tinha a facilidade de me comunicar. Então, isso ajudava nas discussões. Mas não ajudava nas relações. E qual o problema? Não é mais fácil ser... Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? É, é, é. Eu tenho essa grande pergunta que surgiu. Mas, eu só me desviei um pouquinho. Você estava perguntando... Não, eu estava perguntando como é que você lida com o seu tempo em todas essas atividades. Então, aí eu falei da transparência. Por quê? Porque eu vou dizer, claro, gente, não contem comigo em tal e tal situação. Não gerar expectativa. Não gerar expectativa. Pior a pessoa, você marca o horário da reunião e não aparece. Então, isso eu nunca vou fazer. Mas eu já falo, olha, o que eu posso entregar para vocês? Eu tenho várias viagens no ano que eu quero ter. Porque eu tenho filha pequena. Eu preciso me dedicar um pouco mais à família. Então, tem momentos... Então, por exemplo, essa semana agora que vai ter agora da Páscoa, eu vou para Miami, tenho casa lá. Eu vou trabalhar. Quer reunião comigo? Vai ter que entender que uma reunião vai ser por vídeo. Vai me deixar um pouco em paz. No outro mês é meu aniversário. Eu vou viajar de novo. Então, são coisas que eu me dou luxo a fazer hoje que eu não fazia. Eu era escravo de agenda. Eu gosto muito da frase, se eu não me engano, foi o Warren Buffett que falou, que o poder do homem está na agenda vazia, não na agenda cheia. Agenda cheia não é poder. É sinônimo de escravidão para o seu negócio. Vamos pegar a agenda do André para ver se dá para ele respirar? Não dá. E eu não quero a vida dele. Agora, você pergunta se eu não trabalho muito. Eu trabalho muito, mas eu tento fazer um equilíbrio onde eu decido onde eu posso ser mais útil. Mas, vamos só falar, ser sincero, você acha isso hoje? Durante um tempo... Eu fui escravo da minha agenda por 38 anos. A namidade eu preciso ser escrava. Fui escravo das 9 da manhã, 9 da noite. Eu chegava em casa, os filhos já estão dormindo. Eu saía de manhã, eles não tinham nem acordado muitas vezes. Ou saiam para a escola, não conseguiam nem levar para a escola. Hoje eu levo para a escola, busco na escola quando eu posso. Ontem fui buscar ela na escola. Amanhã eu vou acordar cedo, vou levar ela. Minha mãe está indo para a fazenda antes, então não pode levar, vou levar eu. Eu tenho que ter esses momentos, entendeu? Aí volto, faço minha ginástica, leio meus jornais, faço coisas que eu não fazia, eu não dedicava tempo a mim. E hoje eu tenho estrutura e equipe em todas as empresas, com gente competente tocando, para eu poder fazer esse tipo de coisa quando quase 70 anos de idade. Mas não é possível. Quando você vai fazer quando, exatamente? Não tem cabimento, entendeu? Então, eu não vou ficar me cobrando isso. Mas existe a fase para fazer isso, né? Existe a fase. Existe a fase. Então, assim, eu já estou fazendo mais do que, eventualmente, um cara da minha idade estaria fazendo na minha condição. Entendeu? Talvez eu estivesse mais nas Bahamas tomando sol do que nas reuniões que eu estou ainda. Mas daí é seu, né? Mas é que eu amo fazer isso, entendeu? E hoje em dia, trabalhar se tornou muito gostoso. Eu vou dizer uma coisa, ninguém é dono da verdade e o lifelong learning vai ser sempre uma coisa muito importante. Se você é um aprendizado a vida inteira, vou aprender hoje alguma coisa aqui com uma coisa que você me disse, ou você vai aprender com coisas que eu disse, ou as pessoas estão ouvindo, e é natural você aprender o tempo todo. Mas um certo ponto de maturidade empresarial que se atinge te dá uma visão tão interessante, não tem uma situação em que eu me encontro onde eu não acho uma solução de alguma forma. Ou, se eu não souber a resposta, hoje em dia eu sei onde buscar a resposta. Coisa que no passado eu não sabia. Eu ficava, pelo amor de Deus, como é que vamos sair dessa? Eu não tenho todas as respostas. Lógico. Ninguém tem. Mas eu tenho os caminhos. Que a maturidade e esse network que eu construí, a forma, a visão abrangente que você cria, te traz. Então vira mais divertido. É mais divertido resolver o problema hoje. Com certeza. E eu deixo a coisa chata para os meus sócios. Falei para o Daniel, meu sócio na construtora, toca o dia a dia. Você tem 44 anos, amigo. Nós temos 24 anos de diferença, 25. Então, cara, vai embora. Deixar o micromanagement e o peso da chatice para você. Eu quero ser que nem hoje eu sou o vovô de cinco netos. Eu tenho cinco filhos e cinco netos. O vovô é o pai sem ônus. Só com o bônus. É isso. Eu não preciso estar lá na hora da diarreia, nem na hora da... Eu só estou na hora que eles correm para o abraço e vão brincar na brinquedoteca comigo, entendeu? Ou levar no cineminha, ou levar para não sei onde, ou levar para passear. É o meu negócio. Eu sou o vovô do negócio e não quero ter o ônus. Eu quero só ter o bônus de poder estar participando e ajudando. Maravilhoso. Você falou do network no meio da sua fala e eu queria que você falasse um pouquinho e entrasse a fundo porque você falou de credibilidade. Mas existem outras coisas que fazem você construir, mas mais importante, manter a sua rede de relacionamentos para você poder acessar. Nesses momentos que você falou que você sabe quem acessar, você tem que... Não dá para você só pedir para o seu... Não pode ser essa pessoa. Como é que você mantém essa rede? Muito bem colocado. A vida é uma vida de mão dupla. Não tem como você só pedir, pedir, pedir para as pessoas as coisas. Não tem como você não entregar também. Então, assim, sempre tomei muito cuidado. Primeiro, que foi uma coisa muito interessante, Marta, que quando eu tinha acesso a muitas... Quando você é publicitário de relevância, nosso negócio era muito grande, você tem acesso, você tem os maiores clientes do Brasil, você tem... E o que tinha de gente que queria que eu apresentasse negócios para os meus clientes, eu nunca fiz. tinha lá, Casas Bahia. Quantos fornecedores não me pediram para vender para Casas Bahia? Eu tive Casas Bahia durante 22 anos a conta. Quantas pessoas me pediram? Eu nunca levei. A não ser que eu achasse que era muito interessante para o meu cliente. Se fosse um breakthrough para eles. E deixando bem claro, não ganho comissão, não ganho participação. A transparência de novo com o seu cliente. Estou feliz da vida em ser já agência desses caras. Já me pagam muito bem a minha empresa. Eu não vou ganhar no Paralela em cima deles nada. Então, já me ofereciam coisas. Então, é o seguinte, já aconteceu de eu levar. Você tem lá 5% ou não? Dá de desconto para o meu cliente e digo e conto para o cliente. Essas são as coisas que você vai construindo, que é difícil resistir. Você vai construindo. Você vai construindo essa história. E essa é a via de mão dupla onde você constrói uma teia, uma rede de relacionamentos que também usaram você em algum momento para... Tudo é uma contrapartida. A vida é uma contrapartida. Você entrega para... Não é questão de ser interesseiro. Você faz direito, o negócio volta para você. É uma troca. É uma troca. A relação pessoal com o seu marido não é uma troca? É uma troca. E se você vai dar, só você vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar... E ele não vai te dar nada em troca? Vai acabar. Então, que relação desequilibrada é essa? Não vai funcionar? Não vai funcionar. Tem que ceder ou tem que ceder. Tem que entregar ou tem que entregar. O negócio é a mesma coisa. Eu sempre faço um paralelo entre vida pessoal e vida profissional. Porque as coisas são muito parecidas. A relação com o sócio é um casamento. É. Entendeu? Onde a vaidade não pode prevalecer. Você tem que ser muito transparente. Você tem que ser fiel. Se você não, acabou. Vai embora. Faz outra coisa. Eu sempre falei que se a grama do vizinho está mais verde, vai embora. Ah, você casou cinco vezes, você não é exemplo. Como não? Pelo contrário. Por quê? Porque pergunta se algum casamento terminou por traição, por sacanagem, por maldade. Não tem. Por isso que sou amigo de todas as mulheres. Mãe dos meus filhos, que são para mim, minhas amigas o resto da vida. Para mim, mãe de filho, as pessoas costam ir no prato que comeram. Eu acho tão feio isso. Maravilhoso. Não pode acabar ruim em uma relação. Pode. Às vezes acaba. Mas eu não deixo chegar nisso. Tem que ter muita coragem. Tem que ter. Mas é tão melhor você ficar vermelho um minuto que amarela o resto da sua vida. Para quê? Não é melhor? Não é melhor cortar o mal pela raiz? Eu tenho uma outra frase que eu adoro. Eu viro um fim com tragédia e com uma tragédia sem fim. Vira uma tragédia sem fim. Aquilo quebrou o vaso. Não tem como colar mais. O que as pessoas fazem são medrosas. Não querem tomar decisões corajosas que poderiam melhorar muito a vida delas e da outra pessoa. A primeira fase da separação sempre é muito ruim. Eu não sou fã. Eu adoraria estar casado com a Sasha, minha primeira esposa até hoje. É uma mulher maravilhosa. Minha amiga. Vai esse fim de semana e vai passar fim de semana com a gente na fazenda. Ela e o marido. Gente, maravilhoso. Não, é uma relação incrível. Ela vai levar meus netos porque minha filha está internada. E aí nós vamos levar os netinhos para a fazenda. Os três. Os três. O Luíde. O bebê também vai? Quem? O bebezinho também consegue ir? Vai, vai, vai. O bebezinho, vai todo mundo. Vai a Vicky, vai a Rafa. Vai todo mundo. Semana todo mundo na fazenda. Delícia. Ele está? Seis meses. Sete. Sete. Sete agora. Aliás, ela fez a festinha de sete antes de voltar a internar. E graças a Deus ela está na fase final. Eu estou torcendo bastante, mas está indo muito bem o tratamento dela. Maravilhosa ela vai. Mas o que eu falo assim, essa relação com as mães deixam a separação muito menos traumática para os filhos. Nenhum filho meu ficou com trauma porque me relacionou super bem com elas, entendeu? E elas comigo. E sempre cuidei muito bem financeiramente delas também quando precisava. Claro que hoje em dia já não. Mas com todas, com a Tícia ainda, que se acredita, ainda tem, ainda ajudo porque a minha filha mora na casa deles e eu acho que o César tem que arcar com todos os custos. Eu pago todos os custos da minha filha. Eles não arcam com nada. É assim que tem que, acho que tem que ser assim, entendeu? Então a relação tem que ser muito transparente. Não é o cara mais bonzinho do mundo. Não é isso não. Se pisar no meu pé também reajo. Eu tenho uma personalidade muito forte. Não sou um cara tão fácil de conviver. Mas pelo menos você sabe que agenda escondida não tem. Então o que eu falar é o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo. Isso que você falou da sua relação com a sua família, os seus sócios também veem isso. Eles sabem. As pessoas sabem que você vai ser assim com eles. Não vai ter puxada de tapete. Eu falo para os meus funcionários o seguinte. Eu vou tolerar qualquer erro que você tenha no dia a dia do seu trabalho. Eu não vou tolerar desvio de caráter. Eu não vou tolerar você ter ambição. Eu falo para o jovem, inclusive, isso. Tem que ter ambição. Você não vai crescer sem ambição. Agora, eu quero ter as coisas. Que maravilha. Eu tenho ambição. Ah, eu não quero que o outro tenha. Aí é ruim. Entendeu? Eu tenho inveja. Eu usei esses caras sempre. O André é um cara que eu sempre usei como benchmark. Muito mais jovem que eu. Mas eu adoro acompanhar a história dele. A história de todos os grandes empresários que fizeram tanto no mundo todo. Eu lembro quando era jovem, Jack Welch. Eu lembro que Jack Welch tem um livro dele que é maravilhoso que eu li. Ele era o presidente da General Electric. Era a maior empresa do mundo. Era a Apple da época. E eu lembro que quando eles faziam market cap de empresa para avaliar quanto vale uma empresa, era só ativo mesmo. Então, fábrica, máquina, só bens duráveis. Depois do Jack Welch, ele foi o primeiro que os ativos da empresa também envolviam quanto vale ele no negócio. Ele já chegou a avaliar, sei lá, 30% do valor daquela companhia era ele. Como foi Lia Coca, como foi Steve Jobs, como foi Bill Gates, esses caras. Quanto vale esses caras? Como vale o André aqui? Sim. A empresa subsiste sem essas pessoas? É o que a gente tem que fazer como empresário. Mas é complexo. É difícil. Se o André parar, ele vai ter que criar a sucessão, que é um segredo enorme, um desafio enorme, para manter perene o negócio, independente da pessoa. Tenho certeza que aqui tem nego fera, pode ser até melhor do que ele, em vários aspectos, você inclusa, que podem levar esse negócio para frente. Mas é muito importante entender a importância das pessoas dentro das organizações. Isso veio lá atrás. E eu observava isso. Então eu falava, eu quero ver como é que eu vou fazer. Eu não pus um filho meu em negócio meu nenhum. A meritocracia sempre tem que prevalecer. Porque senão você desestimula. Esse negócio de colocar a família no negócio é complicadíssimo. Sabe qual é o pior cargo do mundo em uma empresa? É filho geral. Porque você tem que se provar duas ou três vezes. Você tem que provar que você é bom. Tem gente que dá certo. Tem gente que tira o chapéu para isso. Mas sabe fazer. Tira o chapéu. Porque além de se relacionar, a dificuldade ali... Fazer multiplicar o negócio. É uma tarefa ingloria. E não desmotivar os funcionários que estão lá. Você não está lá por causa do seu sobrenome. Você está lá porque você é bom. Tem muitas empresas familiares que foram à banca rota porque virou cabide de emprego de família. Então é a tia, o sobrinho, é o filho, não sei o que. O cara pode ser ruim, pode ser bom, não importa. Está lá ganhando seu salário. E perde a meritocracia, que é o que a gente falou. Acabou. E desmonaliza a empresa perante todos os funcionários. Que motivação eu tenho se eu sei que o cara do meu lado está lá só porque é filho do dono, sobrinho do dono. Não faz sentido nenhum. Não tem cabimento. Agora, se eu admirar o cara, independente do sobrenome dele, aí é um espetáculo. Com certeza. Aí o cara realmente merece falar. Faz parte da construção de time que você falou. Eu queria falar um exemplo específico, se você lembra, de fracasso. Fracasso é uma palavra feia. A gente sentiu um desafio em um momento que você ali parou e falou, putz, não estou falando um negócio que você investiu não deu certo, porque isso é mais fácil, mas estou falando mais um desafio que você te tirou e como é que você superou esse desafio. Eu sempre falo uma coisa também, parece que eu tenho frases prontas, mas não é, é experiência, entendeu? Então, assim, chorar sobre lei de derramado não é uma frase minha, é uma frase, mas eu, assim, é uma frase importante para o empresário entender. É tão importante você saber identificar uma boa oportunidade como você saber estancar uma sangria que vai te derrubar. Então, ter coragem, as pessoas... Stop loss, stop. Stop loss, porque muitas pessoas insistem no erro porque não admitem que estão erradas ou porque não admitem que a decisão não foi a mais acertada ou que aquele negócio naquele momento não tem como dar certo. E isso é um orgulho, de novo, tal da vaidade empresarial que atrapalha muitos empresários, já atrapalhou muitos na vida e aí eu nunca tive essa vaidade. Eu estou vendo que está errado, que se dane, vou olhar para frente, assume o prejuízo, lucros e perdas, tchau, foi, perdi. De novo, prefiro um fim com tragédia que uma tragédia sem fim. Não dá para ficar insistindo no erro, tem que saber identificar o erro. Essa é uma das artes do bom empresário é entender aonde ele pode, onde ele não deve investir, onde ele tem que parar e que momento ele tem que parar. Eu já investi em negócio ruim, perdi bastante dinheiro, mas parei e não quero nem olhar mais para trás. dane-se, é o que eu falei, não falei aqui para você mais ou menos o percentual, você acertando 70, 80% das vezes, você vai errar 20 ou 30, você está no lucro, entendeu? Eu acertei muito mais do que errei na vida, depois que eu estou onde eu estou. Lógico. Mas eu não sou, como não sou perfeito, como ninguém é, como tive decisões equivocadas, só que eu tive a rapidez e a coragem de dar a volta. Você sabe que coragem foi identificada por, na Fortune, elas fizeram uma pesquisa, metade das empresas identificaram a coragem como um dos principais fatores de ter dado certo dessas grandes, das 500 maiores empresas que a Fortune entrevistou. Coragem, coragem, quanta coragem tem que ter nas situações, imagina a situação que o André passou aqui alguns anos atrás, a coragem que ele teve que ter para reverter isso. Podia ter desistido, chega, chega, vou embora, já tinha dinheiro suficiente. Não, pelo contrário. Então assim, a coragem é algo assim, fundamental. Ter coragem de entender que você errou e ter coragem de virar o jogo naquela hora é uma das características muito importantes. A coragem te tira da zona de conforto também, né? De tudo. Você falou hoje um pouquinho quando eu falei também das relações, né? Coragem de sair de uma relação onde eu não estou feliz. Steve Jobs falou em Stanford, quem puder ver o histórico discurso dele, eu só não gostei quando ele falou o discurso um pouco, lembro muito desse discurso, vale a pena assistir. ele fica metendo o pau dizendo o quanto ele... Está no YouTube em algum lugar, né? Foi o último discurso dele, eu acho que foi. E ele, na Universidade de Stanford, para os alunos, para os formandos. E falando o quanto ele não se formou e o quanto isso foi importante na vida dele não ter se formado. E eu não achei legal falar isso, porque eu não concordo com essa visão. Mas o discurso é histórico. E tem certo momento que ele fala que apaixonar-se por aquilo que você faz e amar o que você faz é fundamental no sucesso. Então ele fazia o seguinte, você olha no espelho durante três, quatro, cinco dias e pensa, o que eu vou fazer hoje é o que eu quero fazer? Me deixa feliz? Se você repetir a resposta não várias vezes, vai fazer outra coisa. Então, assim, eu usei esse discurso dele, que foi feito há mais de décadas para trás, sempre como uma referência interessante da minha vida. A relação que eu estou, durante cinco dias eu pergunto, está me deixando mais infeliz do que feliz? Eu vou continuar? A empresa que eu estou, o negócio que eu estou fazendo, qualquer coisa, isso serve para tudo. Não pode ser intempestivo. Não é porque um dia você vai ser infeliz. Tem fases. Fases. O seu casamento, o meu casamento, a sua relação com as suas amigas, o que for. Mas não podem ser longas demais. O que não pode ser longas. Se for muito repetitivo, se a coisa estiver acontecendo por muito tempo, significa que você está caminhando ladeira abaixo e você tem que tomar uma atitude. Sai da zona de conforto. É a síndrome do pudim. O que é a síndrome do pudim? Essa eu não conheço. As outras não conhecem. Essa é o seguinte. Sempre o regime vai vir na segunda-feira. Sempre, claramente. Porque você vai comer o pudim no fim de semana. Não tem como, entendeu? E aí o que acontece? E aí depois você vai não, deixa, vou deixar. Você vai postergando as decisões que são muito importantes na tua vida, entendeu? Então é difícil parar de comer para manter a tua forma. É difícil o cara, antigamente, hoje em dia já acho até uma ignorância também, parar de fumar. O cara nunca fumei um cigarro na vida, nunca fiz nada disso. Mas tem gente que joga sempre para frente contra o seu próprio interesse. Faz sentido nenhum. O cara quer jogar para dentro do corpo dele três mil gases tóxicos que tem dentro daquela história. E a criançada hoje, a molecada hoje com esse cigarro. Na Europa, eu fico chocada como as pessoas fumam ele. Como é que chama esse cigarro deles? Eletrônico que mata. É um absurdo o que eles estão fazendo. Então assim, a decisão é difícil. Essa é uma decisão difícil, porque é um vício. Você parar com um vício, uma compulsão, tem que ter muita força interior para você se convencer que você tem que fazer aquilo. Em tudo na vida é assim. E é difícil. Mas a coragem realmente, essa mensagem da coragem é importante. Não, e você sabe outra coisa? Que é a síndrome do velório, do amigo. Essa é outra síndrome. O cara morreu de infarto aos 49 anos, 48 anos. Porque fumava, bebia e tal. Todo mundo no velório fala o quê? Eu vou largar o síndrome. Eu vou largar a bebida. Eu não bebo mais uma gota e tal. Dura 3, 4, 5 dias. Você esquece. Você esquece. Sabe quantas promessas eu fiz? Eu tive um câncer muito sério no ano de 2022. Tratei, terminei de tratar em novembro de 23 com imunoterapia. Graças a Deus, por enquanto estou livre, mas são 5 anos. Foi na bexiga. E eu, minha vida, minha cabeça, meus valores mudaram. Como tenho certeza estão mudando muito os valores da minha filha agora. Onde ela entender a importância. Ela sempre deu muita importância à família, mas mais ainda a todos os momentos. você olha a vida de outro jeito quando você se vê vulnerável. Nunca bebi álcool, nunca fumei cigarro, nunca usei droga. Câncer de bexiga é uma doença de fumante. 80% dos casos. Eu falei, o médico falou, doutor Fernando, Fernando Maluf, que é um papa aí, que é um ambo de paixão. Eu falei, mas por que eu tive esse troço? Não é justo comigo, né? Eu me cuidei e falei, Roberto, são 80, mas tem 20, não tem? Você está nos 20. Esse é genético, às vezes é uma alteração. A gente nunca sabe de onde vem essas coisas. Mas agora, não fique infeliz de ter cuidado do seu corpo. Sabe por quê? Porque a recidiva, que é a volta no fumante, no sedentário, é enorme, é 70% de chance de voltar. Na sua, já cai para 20%, porque você não tem, você tem um corpo muito forte para não voltar. Fora isso, nós vamos usar as terapias, fizemos lá químio, fizemos imuno, e aí a chance cai enorme de não voltar mais. Entendeu? Porque a chance sempre dessas doenças é voltar, é se espalhar para outro lugar. Eu estou fazendo meus exames, meus acompanhamentos, estou zerado, já vai fazer agora um ano e meio. Mas faltam três anos e meio. Mas é a vida, gente, nós estamos vulneráveis a essas coisas e tem que encarar, tem que fazer. Mas, não sei nem por que eu estava falando isso, que agora me perdi um pouquinho. Não, mas vamos estar... Mas era só para dizer um pouco sobre essa coisa de você ser determinado a se cuidar. Eu acho que nós só temos, o Vitório Gassman era um ator italiano muito bacana da minha época, não é da sua? Ele falava assim, a vida devia ser como uma peça de teatro, uma para ensaiar e uma para viver. Você ensaia a peça de teatro, depois você faz bem ela. Nós não temos ensaio. Não. É uma vez só que você vai passar por aqui, a não ser que você acredite em vida após a morte e tal, coisa que eu não acredito. Mas, uma vez, se é uma vez, eu vou fazer direito, eu não vou... Lógico. Eu tenho um corpo só, eu não vou estragar ele, entendeu? Lógico. Eu vou tentar preservar ele, mas porque eu amo viver e quero ver meus filhos esquecerem. Meu sonho é entrar com a Vicky no casamento dela, andando. Ela tem três. Vai casar com o quê? 25, 27, 28? Daqui 25 anos, eu vou fazer 25 anos, vai ter 93, 94 anos. Eu quero entrar andando. É uma meta. É uma meta. Boa meta para seguir. Ninguém sabe. Boa meta para seguir. Uma coisa que a gente não falou, que eu queria falar antes da gente terminar, que é o seguinte, sobre você se expor. Um empresário, muitas vezes, é mais reservado e você, a partir do momento que você entrou na televisão, apesar de você falar que te deu uma boa exposição e você pôde mostrar as suas qualidades. Você também se expôs. Você passou a ser alvo de críticas. Que você é extremamente vaidoso, apesar de você falar que você não tem a vaidade profissional, não tem nada a ver a vaidade pessoal com a profissional. Eu tenho muita vaidade pessoal, eu não tenho a vaidade profissional. Mas tem pessoas que confundem, enfim. Então, queria que você falasse como é que foi essa tomada de decisão e como é que aí a tua vida se torna pública. A sua esposa, hoje, muitas das suas esposas são pessoas públicas, as primeiras não, depois sim. Então, a sua vida virou um livro aberto, uma grande parte do que você quer. Como é que você lida com isso? Bônus e bônus. Tudo na vida tem prós e tem contras. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Às vezes, você se cansa, meu Deus do céu, a gente não tem sossego. Mas, é um carinho tão grande assim, porque, primeiro porque eu aliei a minha imagem e quando eu decidi aceitar o convite da Record em 2004, para fazer o primeiro aprendiz, eu não imaginava que eu ia para a televisão. Eu sempre fui um backstage no meu negócio, nunca fui. Eu tinha muita facilidade de me comunicar, sempre fui um cara muito extrovertido em falar, etc. Mas, isso não significa que eu queria ir para o lado de lá da tela. Sim. Quando me convidaram, eu fui analisar o programa que Donald Trump fazia nos Estados Unidos e eu comecei a ver, cara, mas esse programa é interessantíssimo, está ligado com o negócio, está ligado... Com empreender, né? Com empreendedorismo. Pô, isso parece muito interessante. Fui falar, fui fazer reunião com eles, eles me falaram exatamente. Então, nunca imaginei que fosse um sucesso tão grande. Até o Mark Burnett, que foi o criador do formato lá, falava que o Brasil foi a melhor versão do mundo. Que legal. Falava na época, até melhor que Donald Trump, que não é difícil, porque ele não é um cara tão brilhante assim, cá entre nós. Foi um grande sucesso. Então, quando o primeiro lugar que eu aliei minha imagem é um programa de negócios, talvez depois eu tenha errado um pouquinho. Não é errado, eu fui me aventurar em outras coisas. Eu me diverti bastante fazendo outras coisas. Mas o que eu não precisava é apresentar a Fazenda, que é um programa que, na minha opinião, é um programa vazio. É popular, tipo o Big Brother, essas coisas, mas não acrescentava nada ficar lendo um TP lá. Sim. Não é uma coisa que me... Fiz duas temporadas, a Record pediu para fazer, mas eu falei, é um programa muito popular, me deixou ainda mais popular ainda. Mas eu fiz também um programa de games, que eu adorei, fui para o SPT uma época, fiz o 1 contra 100, que era um programa inteligentíssimo de perguntas e respostas, cultural para caramba. Fiz o da Maleta lá, o Topa Não Topa, que é um programa divertido, me diverti muito fazendo. Eu fiz um talk show que eu amei, que era um talk show que depois o Pedro Real até imitou na Globo, não vou falar isso aqui, porque pelo amor de Deus eu não vou falar que ele me imitou, mas era um talk show que falava de temas. Então a estrela do talk show era o tema, não a pessoa. Então eu sentava assim como você está aqui, eu fazia uma matéria sobre o tema, qual é o tema? O tema é relacionamento. Então eu fazia uma matéria sobre o tema e depois vinha para o estúdio com pessoas ligadas àquele tema. Entendi. Então era super interessante, chamava Roberto Chusso Mais, todos os domingos da noite. Tinha uma audiência super boa, programa que eu amei fazer. Eu gosto de entrevistar, gosto de perguntar, gosto de cutucar, gosto de fazer coisa. Então foi um pôr legal. E depois fiz o aprendiz de novo na Band depois que eu saí da Record por mais duas temporadas e depois parei. A TV te consome muito, me exigia muito. Eu ficava três, quatro meses por ano, quase cinco meses por ano dedicado a isso, não podia trabalhar direito. Então chegou um momento e falei, chega, não quero mais. Eu tenho até convite para fazer várias coisas, mas não quis mais fazer. Já foi bom, foram 16 anos de televisão. E aí vem esse ônus de você virar figura pública, mas assim, tem muito carinho das pessoas pela nossa família, sabe? Até a Vicky está virando uma influenciadora. Coisa linda. Ela está assinando contratos. Ela não assina, mas a mãe dela... A gente está evitando o máximo possível, mas ela é muito... A Rafa, a Rafa tem milhões de seguidores. É uma menina também super demandada. E a Paula virou uma das maiores influenciadoras do Brasil, profissional de altíssimo nível, sabe? Fazer muito bem o negócio. Então a gente virou meio que um casal... A família, na verdade, como um todo, tem várias... Tem, minha filha também, agora minha nora fazendo também, que é muito boa, que é a Fran. Enfim, as pessoas, quando se tornam públicas, elas têm que entender que elas devem satisfação. Então se uma pessoa vem pedir uma foto comigo, eu sou super simpático com as pessoas, entendeu? Eu não vou... Para mim, aquilo é um reconhecimento. Não é um burden, não é uma coisa que me incomoda. Eu não gosto de chegar num restaurante, passar na frente. Eu não gosto disso. Eu me sinto mal. Porque as pessoas, normalmente, para esses estabelecimentos, a gente está lá, para eles é legal. Então nos dão certos favorecimentos. Às vezes, quando fazem isso, eu grito alto na frente das pessoas, estou esperando. Minha reserva está aí, então! E eu reservo antes. Eu tenho essa mania meio europeia e americana de reservar para não ter que ficar esperando, mas eu não quero que pensem que estão me passando na frente de ninguém. Não gosto dessa sensação. Sim, lógico. E não mudei meu estilo, nem minhas amizades. Eu criei amizades novas no mundo artístico, obviamente. até tive relacionamentos com o mundo artístico, com a Eliana, com a Alistair na época. Mas não mudei. O que eu falo assim, quanto mais alto você está, maior o teu tombo se você achar que você é melhor que alguém por causa disso. O que a fama deixa você melhor do que alguém? Hitler foi famoso. Tem gente famosa que a gente não admira. Porque são famosos por motivos que... E, em compensação, tem empresários que adorariam ser famosos. Também tem isso. Então, mas é que a fama... O que eu sempre falo, sabe qual é a diferença? Eu prefiro ter autoridade no que eu falo do que a notoriedade. A notoriedade ajuda? Ajuda. Mas se você olhar... A autoridade é bem mais importante. Você estava brincando comigo agora, não vou falar aqui em público, mas da tua empresa, dizer, ah, fizemos uma pesquisa, você é um cara que tem muita credibilidade. Isso. Mas se você olhar, eu não faço propaganda para ninguém. Você pode olhar no meu Instagram, pode ir onde você quiser. Eu não faço. Sabe quantos convites eu tenho? Centenas. Eu poderia ganhar muito dinheiro com isso. Mas eu acho que eu perco um pouco a minha credibilidade se eu ficar me vendendo para alguma coisa, entendeu? Entendi. Depende. Agora, por exemplo, uma empresa com a qual eu sou sócio, que quer fazer alguma coisa, é diferente, entendeu? Agora, eu vou anunciar automóvel, vou anunciar cartão de crédito. Não combina comigo, entendeu? Não foi com o que você criou, né? Não é, meu. É o personagem que você criou. Eu perco muita oportunidade financeira, com isso que eu podia estar fazendo muita coisa, porque eu tenho certeza que uma chancela minha, essa coisa da notoriedade, da autoridade é diferente. Você pode pegar um cara que tem 20, 30 milhões de seguidores e que você vai anunciar alguma coisa, não vai vender nada. Não, não vende nada, não converte. Depende do quê? Sim. Tem que tomar muito cuidado. As empresas às vezes contratam pessoas só porque elas são conhecidas do público, só que elas... Está errado, porque elas não têm nada a ver Não tem autoridade sobre o tema. Você vai pegar um jogador de tibol muito famoso para vender o BTG? Não tem nada a ver. O que ele entende de finanças? Mas para vender a chuteira tem a ver? Para a chuteira tem a ver, para a Nike tem a ver. Para a roupa tem a ver. O que for, talvez até um carro, não sei, aí depende. Agora, para o mercado financeiro é outra cabeça, então depende, tudo tem que ter adequação. Aí respondendo, só para terminar, eu fiquei muito mais feliz em ter criado uma autoridade através da minha palavra, através das minhas atitudes, através do que eu demonstrei na mídia enquanto eu estive lá sempre, com muita coerência que eu tentei ter, do que a notoriedade que eu ganhei. Essa é uma consequência, mas não me faz a cabeça, não. Se você tivesse que deixar uma mensagem para os nossos empreendedores, para as pessoas que estão seguindo a gente, o que você falaria do empresário brasileiro? Eu falaria, você é um herói, você trabalha em um ambiente hostil, difícil, institucionalmente muito complexo o Brasil, politicamente falando, eu não estou aqui falando de partido político ou de ideologia, essa não importa, as pessoas sabem o meu pensamento, eu tenho um pensamento super liberal para a economia, sou de centro, direita, mas, assim, eu respeito super, se o nosso governo for socialista e estiver funcionando, eu não estou preocupado, eu não estou preocupado com ideologia, eu estou preocupado com competência, o que o mundo político nesses últimos 50 anos não demonstrou, com raras exceções, que também não podemos generalizar, tem gente boa, mas foi competência, entendeu? Então o Brasil é tão rico, o Brasil poderia estar em uma outra situação e começa lá atrás com a educação, se a gente pudesse imitar a Coreia e ver o que eles fizeram lá e a gente pudesse entender que essa é a solução que os nossos jovens têm que ter, essa desigualdade social que a gente tem, mas sem querer me perder em falar muito de política, só falar para o empresário brasileiro o seguinte, apesar das dificuldades que esse cenário que nós vivemos nos impõe, olha quantas empresas, essa é uma empresa de sucesso que eu estou nesse momento, os meus negócios que têm sucesso, têm porque se você independentemente dos problemas e das variáveis que você não controla, você fizer o teu trabalho, você acreditar que tudo é possível, você fazer direito, não importa se o outro não está fazendo direito, você passa direito, durma tranquilo no teu travesseiro, não entre por caminhos tortuosos, eu tive tanta chance de fazer coisas não heterodoxas na minha vida que poderia ter me dado tanto dinheiro e eu nunca quis fazer, a tranquilidade que eu durmo num travesseiro hoje, a felicidade que eu tenho de ser entrevistado por uma pessoa como você numa empresa como essa que quer a minha conversa aqui hoje, por quê? Porque eu construí aquilo que para mim foi o maior patrimônio que eu pude construir, que eu acho que o empresário tem que entender, que é fazer as coisas direito, pagar os seus impostos, não importa, não joga, ah, mas o meu imposto eu não vou pagar porque vai ser mal utilizado, vai ser mal versado, você não tem controle sobre isso, nós podemos protestar, nós temos que falar mais, o empresário brasileiro se envolve muito menos, muito pouco, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser candidato a presidente do Brasil, sério? E seriamente, não é brincadeira, na época, pelo pessoal do presidente Temer, antes do Bolsonaro, se eu soubesse que ia ser tão fácil ser eleito, porque ali, a eleição do presidente Bolsonaro, não queria entrar em política, mas só para falar isso, foi muito mais um anti-PT e anti-corrupção e anti-tudo que tinha na época, que agora já foi tudo esquecido, como se nada tivesse acontecido, foi muito mais isso do que ele, e ele não aproveitou a grande oportunidade que teve, infelizmente, nos decepcionou também, podia ter feito muito diferente, mas nós ainda temos chance de, na próxima eleição, botar alguém, mas menos de um lado, menos para o outro, eu não quero nem a direita, nem a esquerda, eu quero centro, eu quero uma coisa equilibrada, eu quero um país equilibrado, um país que pense como pensam no primeiro mundo, como a gente cuida das nossas empresas, com a seriedade que tem que ter, entregando a tua vida, quatro anos para a vida pública, como fosse um primeiro-ministro da Finlândia, que vai de bicicleta trabalhar, eu queria esse tipo de gente, que não está lá para ficar rico, não está lá para usar o poder a seu favor, os seus apadrinhados, o tomar lá da cá, ninguém aguenta mais isso, mas infelizmente é a realidade que a gente tem, então, resumindo para o empresário brasileiro, acredite no que você tem para fazer, acredite no negócio que você escolheu para fazer na tua vida, acredite que tudo é possível, faça direito, isso se paga lá na frente, tudo que você planta, você colhe, em todos os sentidos, a vida é troca, experiência, que vai, que vem, o que eu faço, hoje, é o que eu vou colher lá na frente, com certeza, essa atitude tem que ter, nós temos que ser muito dedicados, muito, vamos dizer assim, muito, acreditar que tudo é possível fazer, realizar, e sermos empreendedores e realizadores, é isso que nós temos que fazer, fazer a nossa parte. Maravilhoso, Roberto, muito obrigada, eu quero saber se eu fui demitida. Você foi admitida com o erro, obrigada, fiquei muita vontade aqui, parece que nós estávamos conversando fora dos microfones, obrigada, obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigado a você. Gostaram desse episódio? Comenta aqui que eu quero saber o que vocês acharam, e deixem sugestões de quem vocês querem ver na arte de se relacionar. Vejo vocês no próximo episódio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto